Pessoal, eu começo esse vídeo da noite agora mostrando que o velho da Havan fez uma festa fake de recepção pra ele mesmo, tá? Ele obrigou os funcionários da loja dele lá, Havan, em Brusque, em Santa Catarina, a fazerem uma festa, tá? Porque, segundo ele, ele teve uma grande vitória na CPI ontem, ele humilhou todo mundo, ele fez e aconteceu. E essa é a narrativa desse universo paralelo que é o bolsonarismo, né? O próprio Bolsonaro hoje, a primeira postagem dele foi essa, dando risada, como se o velho da Havan tivesse vencido ontem lá na CPI e tal. Então, eu abro aqui colocando o vídeo da festa fake do velho da Havan. O que tinha que ser? Não foi dito? Olha só! Olha só! Olha só, minha mulher disse que eu, se eu não fosse certo, falasse a verdade, não podia voltar pra casa, olha só. Estou podendo voltar pra casa. Oi, pessoal, são quase meia-noite, acabei de chegar em Brusque, na minha cidade. Foi um dia histórico. Eu fico muito feliz que consegui mostrar a verdade em cima das narrativas. Na realidade, eu estava lá, sozinho, mas com a energia de milhões e milhões de brasileiros. Tenho certeza que eu falei por você. O Brasil, a loja de honra, bandeira, e tudo na família inteira, a mais amada do Brasil. Ontem foi um dia histórico na minha vida e tenho certeza na vida de muitos brasileiros. Ontem foi a vitória da verdade contra Nala. Então, vocês tiveram que presenciar essa coisa ridícula aí agora, peço até desculpas, mas muito tem se falado da candidatura do velho da Havan pro Senado no ano que vem, lá por Santa Catarina. É possível, ele próprio não nega a possibilidade, então parece que esse showzinho ridículo faz parte já dessa pré-campanha eleitoral. E aí, pessoal, mudando de assunto, aquela fala do Contarato, que estava no vídeo anterior, que ele fez hoje lá na CPI, aquele depoimento emocionado. O César Tralho, hoje no Jornal das Seis da Globo News, fez um comentário sobre a fala do Contarato muito legal. Vou colocar aqui pra vocês. Natuza Neri, essa manifestação do Contarato foi emocionante, foi contundente, vai ficar pra história. Você percebe ali toda a verdade dele, passa uma lição de vida, faz um desabafo em nome da sociedade, em nome da democracia, da liberdade, da justiça. E você percebe ali no Facuri que ele vai ficando pequenininho, né, Natuza? E a gente sente também como esse pessoal, quando tá nas redes sociais, se agiganta, né? Eles viram todos valentões, machões, fortões. Agora, na vida real, ali, cara a cara, ó, Natuza, ó, vai ficando pequenininho. E pra fechar o vídeo, eu coloco aqui, né, enquanto os dois dão risada, né, nesse post do Bolsonaro hoje de manhã, o Brasil real, né, aquele vídeo chocante do Extra, que foi a capa do Extra, os brasileiros comendo resto que ia pro lixo ou pra fazer sabão e tal, resto de carne, de carcaça de boi, né? E é a situação, e logo o Bolsonaro que falava tanto da Venezuela, né? Então é isso, pessoal, amanhã a gente volta com mais vídeos. Ó o caixa aparelho ali, assim, ó, dá esse fotógrafo ali no celular. Por favor. Ah, isso aqui era assim. Vando, esse material dá pra você e pra quantas pessoas, como é, cara? Explica pra mim, por favor. Quantas, mais ou menos? Ah, mais de 10. 10 pessoas? E qual é o processo, assim, você salga, como é? Eu salgo. Salga ele. E isso ajuda você, cara? Muito. Ajuda muito? Seu de creme gostei de cabelo. Tá comendo meu cabelo? Ô, seu José, o senhor é motorista há quanto tempo? Cara, desde 91. Ô, seu José, o senhor tava me contando que antigamente as pessoas pediam pra cachorro, né? É, exatamente. E hoje? Hoje pede pra comer mesmo. O povo pedindo pra comer. Você tem que, em vez de estar meio estragado, você tá falando que não pode, que tá pra passar mal. A pessoa quer assim mesmo. É triste. Seu José, essa é a fila da fome? Isso aqui é um material que usa pra quê? Isso aí é ingrediente pra ração animal. O resíduo pra ração animal. E a gordura, que é o sebo, é pra sabão, graxa, vários serventias. Tem muita serventia de cera. Antigamente, quantas pessoas vinham aqui pegar isso? Ó, antigamente era uma ou duas pessoas. Máximo três. E hoje em dia? Hoje é só que a gente tá vindo. Muita gente? Tão que ser junto. E todos. O lugar que a gente para mais, igual aqui, demora mais um pouquinho, é isso aí que você vê. Tem lugar que você chega e para, você não pode parar, porque tem que parar no lugar proibido. Aí você tem que deixar, não pode nem derrubar, entendeu? Deixar pegar, porque você não pode parar, porque chegou ali no Lago do Machado, você não pode parar. É um pouquinho de tempo, então você tem que trancar o caminhão e sair rápido.